No Saber Direito desta semana o assunto é direito desportivo. Neste curso você ficará por dentro de temas relacionados à justiça do desporto, contratos e resoluções de controvérsias no esporte brasileiro. As aulas são com o professor Leonardo Andreotti. Meu caro amigo telespectador, eu sou Leonardo Andreotti, advogado do esporte, especialista na área de governança no esporte e tenho a grande satisfação e a grande honra de fazer parte deste programa Saber Direito, que envolve evidentemente um tema muito importante, muito interessante, que é o direito desportivo. Tivemos a oportunidade de tratar na primeira aula do direito desportivo de uma forma geral, da sua interpretação sistêmica, dos sistemas existentes no Brasil, exemplo do sistema brasileiro do desporto e do sistema nacional do desporto, de que tratam a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998, que é conhecida como a Lei Geral do Desporto Brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de entender um pouco mais do conceito do associativismo, na medida em que as especificidades e as peculiaridades do desporto e do direito desportivo estão calcadas dentro dessa base do associacionismo ou associativismo, até porque é o que nós vemos no contexto transnacional do desporto com a organização associativa do futebol, envolvendo a FIFA, entidades continentais, as associações nacionais, federações regionais, clubes, dentre outros protagonistas desse sistema. E toda essa especificidade, toda essa peculiaridade, ela precisa ser considerada justamente dentro de um contexto de uma lex esportiva, do ponto de vista transnacional, que nos moldes de uma lex mercatória trazem elementos extremamente específicos e peculiares para o desenvolvimento da atividade esportiva, e não só da atividade esportiva, mas do próprio sistema organizacional do desporto nacional e internacional. Então a primeira aula foi muito importante em termos de base, para que a gente possa entender todo esse contexto, e principalmente as formas de atuação no direito desportivo. Nós vimos que o direito desportivo tem uma interlocução com várias áreas, vários ramos do direito, aliás, eu diria que não só do direito, mas outras ciências também, mas de uma forma resumida, objetiva, nós vimos, por exemplo, a interlocução do direito desportivo com o direito administrativo, o direito desportivo com o direito do trabalho, o direito desportivo com o direito tributário, o direito desportivo com o direito constitucional, com o direito penal, com o direito civil, por evidente, e com o próprio direito disciplinar, com uma questão mais voltada para o âmbito de sanções disciplinares, portanto, um direito administrativo sancionador, pode ser que essa seja uma expressão que caiba exatamente naquilo que nós nos propomos a falar e a estudar, que é a justiça desportiva. E, portanto, este módulo específico será direcionado a essa especificidade da atividade organizacional desportiva, do ponto de vista nacional e bem verdade, mas com muitas nuances e muitas comparações com o sistema internacional. Até porque quando nós falamos em justiça desportiva, nós estamos falando de um sistema disciplinar, um sistema disciplinar que faz parte, é inerente, a própria cultura organizacional desportiva internacional, na medida em que, não é só no Brasil, mas em todos os estados nacionais, onde existe o sistema associativo daquela modalidade esportiva especificamente falando, o futebol com a FIFA, o Taekwondo com a Federação Mundial de Taekwondo, o vôleibol com a Federação Internacional de Vôleibol, dentre outras tantas modalidades e entidades que dirigem essas modalidades do ponto de vista internacional, o fato é que, se nós fizermos uma comparação, nós veremos que o sistema disciplinar, ele é intrínseco a esse sistema associativo. Até porque ele serve, e muito, esse é o propósito dele, para garantir a ordem desportiva, a disciplina desportiva, porque a disciplina, evidentemente, traz melhor organização. E trazendo melhor organização do jogo, daquele produto que se quer, evidentemente, proteger, nós temos um terreno muito mais propício para investimentos. Nesse sentido, é importante que uma entidade desportiva prestigie, privilegie o seu tribunal disciplinar. Por quê? Porque a disciplina vai trazer a organização, e a organização vai trazer um terreno muito mais propício a investimentos. E, portanto, nós não podemos nos fechar os olhos para uma realidade, que é a análise do esporte, não como um fenômeno puramente desportivo, mas como um fenômeno bastante econômico, com uma relevância econômica bastante acentuada. Então, daí a importância de tratarmos o tema da justiça desportiva. Aliás, a justiça desportiva brasileira é muito conhecida, não só pelos brasileiros, mas pelos juristas do mundo todo. Vale salientar, inclusive, que os juristas do mundo todo consideram a justiça desportiva brasileira como uma das mais avançadas do mundo. Isso é uma característica, uma peculiaridade que nos orgulha bastante, mas, evidentemente, que nos traz também um certo grau de responsabilidade, porque precisamos estar à altura dos elogios, estar à altura do reconhecimento, e estar à altura, quer dizer, evidentemente, uma constante evolução, um constante aprimoramento, até porque nós não podemos entender a justiça desportiva brasileira como infalível, como 100% correta, adequada àquilo que se propõe a fazer. Acho que tem muitas questões para serem melhoradas, aprimoradas. Mas isso é uma questão de evolução natural que vem com elementos de governança e com tudo aquilo que nós já vimos fazendo nos últimos anos em termos de aprimoramento do esporte brasileiro. Quando a gente fala de justiça desportiva e esse privilégio, esse prestígio, desses elogios internacionais, como um sistema avançado brasileiro, nós não podemos deixar de entender que todo esse prestígio e todos esses elogios estão ligados, de uma certa forma, eu diria que bastante merecida, inclusive, com a elevação da justiça desportiva brasileira a um patamar constitucional. Então, quando nós falamos de direito esportivo e falamos de Constituição Federal, quando nós falamos do artigo 217 da Constituição da República Federativa do Brasil, a princípio, no que se refere ao fomento público e, portanto, o dever de fomento público pelo Estado no desporto, nós avançamos um pouco e vemos que ali no próprio artigo 217 existe uma regulamentação da justiça desportiva brasileira, no sentido de se atribuir a esta justiça especializada a competência para o tratamento de questões voltadas à disciplina e competições. Então, basicamente, se nós entendemos ali o alcance, o contexto do artigo 217 da Constituição, nós vamos entender que o artigo 217, portanto, essa nova constitucional, atribui competência à justiça desportiva para o tratamento de questões voltadas à disciplina e competições esportivas. Vale se alientar que a própria Constituição Federal, quando estabelece a competência da justiça desportiva para as questões voltadas à disciplina e competições esportivas, afasta, de uma certa forma, pelo menos a princípio, numa barreira inicial, o próprio direito de ação. Então, eu estou tratando aqui de direitos constitucionais, eu estou tratando da inafastabilidade do controle jurisdicional e, ao mesmo tempo, da própria Constituição dizendo que, para assuntos ligados à disciplina e competições esportivas, antes de aceder ao Poder Judiciário, eu preciso me submeter à justiça desportiva para a resolução dessas questões. A gente vai chegar lá nessa controvérsia, nesse alcance. O fato é que vale a gente salientar também que, além dessa barreira inicial, em termos de competência da justiça desportiva para o tratamento dessas questões, existe também um limite temporal, de 60 dias. A Constituição diz o seguinte, em outras palavras, olha, em 60 dias a justiça desportiva tem a prerrogativa e a competência e o dever, evidentemente, de solucionar a controvérsia disciplinar desportiva até o seu final. Sob pena de, ultrapassado esse prazo de 60 dias, o Poder Judiciário poder assumir novamente o seu poder jurisdicional e resolver uma determinada controvérsia. O fato é que já vai, isso já nos traz uma dúvida bastante importante do ponto de vista prático. Qual é o alcance da prestação jurisdicional para matérias envolvendo questões de disciplina e competições desportivas? Em outras palavras, para facilitar, o que o magistrado pode decidir em uma questão envolvendo uma indisciplina ocorrida num campo de jogo, numa quadra desportiva, numa quadra polidesportiva, numa piscina, num recinto esportivo qualquer, numa praça desportiva? Existe algum limite para isso? O fato é que nós precisamos entender esse alcance do ponto de vista sistêmico e vale, evidentemente, a hemenêutica jurídica para se chegar a essa conclusão que nem sempre é muito fácil e nem sempre é muito pacífica. Vou colocar aqui só para a gente entender de uma forma bastante simples, evidentemente, sem entrar nos pormenores, que existe pelo menos duas correntes. a corrente de que o Poder Judiciário não teria uma limitação em termos de conteúdo para dirimir conflitos de natureza disciplinar, e outra no sentido de que, olha, o Poder Judiciário pode ser acessado, mas ele só pode ser acessado e ele vai ter o alcance para a decisão no que se refere às questões formais dos procedimentos. Portanto, o magistrado não vai se deparar ali com a necessidade de prestar a jurisdição e de decidir se um cartão vermelho foi aplicado de forma correta ou não no futebol, se aquela entrada com um pouco mais de intensidade de um atleta contra o seu adversário foi uma jogada violenta ou se foi uma jogada, um ato desleal, um ato hostil. Me parece que não foi isso que o legislador e o próprio constituinte quis que acontecesse, até porque nós sabemos que o Judiciário tem questões extremamente importantes, isso não quer dizer que o esporte não é importante, mas essas questões esportivas, elas são muito mais aderentes a uma resolução célere específica de um órgão disciplinar específico. Trazer essas questões para avaliação e decisão do magistrado talvez não seja o melhor caminho. Até porque, vale salientar, é importantíssimo que nós tenhamos uma certa celeridade nos procedimentos disciplinares e, sobretudo, na própria prestação desse direito. Tanto é que a própria Constituição, ela determina e o faz justamente pensando na própria dinâmica da atividade esportiva, um prazo de 60 dias para uma solução final. Isso, evidentemente, tem uma razão de ser muito simples, muito adequada e muito assertiva, no sentido de que a competição esportiva, ela demanda decisões rápidas, céleres. Há competições, quando a gente fala de competições, a gente vai pensar logo no futebol. Isso é uma razão cultural muito evidente no Brasil. Mas o fato é que existem várias modalidades esportivas que uma competição, ela se encerra num final de semana, numa oportunidade única, não é descentralizada ao longo de todo o período de um ano. Então, são as especificidades que demandam um comportamento, uma conduta, uma avaliação muito mais pormenorizada, muito mais específica, sob pena de, como diria George Ripet, a realidade e ignorar o direito. Porque se o direito ignora a realidade, a realidade se vingue e ignora o direito. Isso, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi numa aula do professor Domingo Sávio Zainag, que isso me marcou, justamente porque traduz-se muito a especificidade do esporte e tudo aquilo que nós precisamos entender em termos de observação sistêmica de todo esse contexto. E quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de competição esportiva, nós estamos falando de algo que precisa ser decidido de forma célebre e definitiva. Se nós dependemos de um processo jurisdicional para termos uma decisão definitiva na justiça envolvendo uma questão de disciplina e competição esportiva em uma determinada modalidade, talvez nós tenhamos uma certa dificuldade operacional de finalizar a própria competição esportiva. Aliás, vale dizer, a competição esportiva, eu diria que é o bem jurídico maior a ser protegido. Claro que existem vários bens jurídicos a serem protegidos dentro de um contexto, mas as competições esportivas dentro desse sistema é o bem maior a ser protegido. Por quê? Porque ela fundamenta tudo aquilo que o sistema visa organizar. O atleta firma um contrato com o clube com o propósito, evidentemente, de jogar uma competição esportiva. O atleta se vincula a um clube, evidentemente, com o propósito de representá-lo numa competição de natação, uma competição oficial, oficial no sentido de que organizada por uma da respectiva federação regional ou uma confederação esportiva, portanto, no âmbito nacional, dentre outras questões. Então, a competição esportiva, ela é importante para o atleta, ela é importante para o clube, ela é importante para a confederação que a organiza, ela é importante para os árbitros em geral, ela é importante para os torcedores, para as famílias. As competições esportivas, eu diria que movem o próprio interesse do atleta e das famílias dos atletas de se inserirem, e se integrarem nessa atividade esportiva, que certamente vai trazer vários benefícios de ordem, não apenas profissional, mas de ordem pessoal também, por todo o conhecimento, a cultura que se adquire através de uma carreira esportiva, como nós conhecemos. Até por isso que nós sempre frisamos a importância de se proteger o cidadão, não apenas o atleta, na medida, como nós já mencionamos, numa oportunidade anterior, na medida em que, desde a formação do atleta até o seu término, o término da sua carreira, o pós-carreira, essa questão, esse sistema precisa ser repensado. Por quê? Porque trata-se de uma questão social, uma questão que envolve o interesse da própria sociedade. Isso é muito importante. Mas voltando para o plano prático da justiça desportiva brasileira, essa justiça desportiva elevada a esse patamar constitucional e que tem a competência constitucional, portanto, originária, para o tratamento dessas questões relativas à disciplina e competição. O constituinte trouxe esta norma constitucional e demandou ao legislador infraconstitucional, portanto, através da Lei 9.615 de 1998, a Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, a regulamentação dessa questão. Então, se nós formos lá no artigo 49 da Lei Pelé, da Lei Geral do Desporto Brasileiro, nós vamos entender que, daquele ponto em diante, há uma regulamentação legal da justiça desportiva de que trata justamente o artigo 217 da Constituição da República Federativa do Brasil. E a própria Lei Pelé, quando regula a justiça desportiva, aliás, vale salientar que há pouco tempo atrás nós tivemos uma separação da justiça desportiva com a justiça desportiva antidopagem. Isso é um outro ponto, daqui a pouco eu vou comentar com mais propriedade. Mas o fato é que, até pouco tempo atrás, a justiça desportiva era uma só para todas as questões, inclusive questões atinentes ao controle de dopagem e, portanto, as sanções que envolvam essas penalidades e infrações à norma antidopagem. O fato é que a Lei Pelé, portanto, além de separar essa questão da antidopagem, ela regula a justiça desportiva brasileira. E, de uma forma geral, eu diria que se explica a justiça desportiva brasileira com as próprias estruturas associativas das respectivas entidades de administração do desporto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio artigo 23 da Lei Pelé traz como determinação a essas entidades de administração, sejam elas nacionais ou regionais, a necessidade de constituição do seu próprio órgão de justiça desportiva. E a lei é muito específica quando ela diz o seguinte, as entidades nacionais de administração do desporto, portanto, as confederações no Brasil, devem constituir os seus próprios superiores tribunais de justiça desportiva, enquanto que as entidades regionais de administração do desporto, as federações regionais, estaduais, devem constituir os seus próprios tribunais de justiça desportiva. E qual é a diferença, portanto, dos tribunais de justiça desportiva e dos superiores tribunais de justiça desportiva? À primeira vista, uma diferença bastante simples e que é basicamente uma consequência da própria literalidade da lei, é no sentido de que o Tribunal de Justiça Desportiva, o que nós conhecemos como TJD, é aquele tribunal ou órgão de justiça desportiva ligado à federação regional, à entidade regional de administração do desporto. Enquanto que, quando nós falamos num contexto mais aberto, mais amplo, do ponto de vista nacional, nós estamos falando do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da respectiva modalidade. Ora, o professor falou superiores tribunais, tribunais de justiça desportiva, não seria apenas um STJD, como a mídia nos traz, de certa forma, de uma forma muito frequente, intensa? Na verdade, não. Na verdade, um olhar atento à norma vai nos trazer a conclusão de que cada modalidade esportiva, portanto, cada entidade de administração desportiva no Brasil tem que ter o seu próprio Tribunal de Justiça Desportiva ou o seu próprio Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O fato é que no futebol nós temos um STJD e vários TJDs, porque são regionais. No badminton nós temos um STJD, específico para a modalidade do badminton, e vários TJDs. No voleibol, ligado à Confederação Brasileira de Voleibol, nós temos um Superior Tribunal de Justiça Desportiva e vários TJDs. E assim por diante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho em cada modalidade um sistema disciplinar específico. Olha, que legal. Então, o TJD está ligado à Federação Regional e o STJD está ligado à Confederação, portanto, uma federação no âmbito nacional. Perfeito. E em que sentido? No sentido de que é competência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por exemplo, decidir questões ligadas à disciplina e competições esportivas que ocorreram nas competições nacionais, organizadas, portanto, por aquela entidade nacional de administração do desporto. Enquanto que se estou tratando de um campeonato regional, as questões envolvendo disciplina e competição esportiva que estão naquele âmbito regional são de competência do respectivo Tribunal de Justiça Desportiva da modalidade. Então, o STJD nunca vai decidir um conflito de ordem regional? Calma, aí nós temos uma especificidade, que é o seguinte, o TJD, ele tem a sua estrutura, Tribunal de Justiça Desportiva e suas comissões disciplinares, portanto, de modo a garantir duplo grau de jurisdição. Vamos colocar dessa forma, entre aspas. E o STJD, da mesma forma, tem o seu órgão pleno do STJD e logo as comissões disciplinares. Sempre separando a competência em termos de organização daquela competição. Se a competição é organizada por uma federação regional, a competência é do TJD. Se a competição é organizada do ponto de vista da organização nacional, a competência é do STJD. mas há uma peculiaridade conforme eu mencionei. Uma competição regional que, portanto, tenha uma decisão em primeira instância da comissão disciplinar, uma decisão que é recorrida ao órgão pleno deste Tribunal de Justiça Desportiva, portanto, regional, pode ainda ter um terceiro grau de jurisdição para o pleno do STJD daquela respectiva modalidade. Então, nesse sentido, é importante nós entendermos que há uma especificidade dentro dessa separação em termos de competência, no sentido de que o STJD pode funcionar em grau recursal, em terceiro grau de jurisdição para decidir conflitos que se relacionam, sejam oriundos de competições organizadas por uma federação regional sem qualquer problema. Mas vamos entender um pouco mais dessa estrutura da Justiça Desportiva brasileira. Claro, eu não vou falar aqui de todas as modalidades esportivas, porque evidentemente o sistema funciona igual para todas elas. Vamos tratar aqui do futebol, porque é a modalidade, como eu já mencionei, que gera mais interesse, principalmente em termos econômicos e, portanto, a atividade é muito mais frequente, é muito mais intensa. Então, se a gente entender a estrutura do futebol, evidentemente que nós entenderemos também a estrutura de outras modalidades esportivas, até porque, como eu já mencionei, são oriundas da mesma fonte normativa, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, portanto, uma lei do Estado, uma lei federal, regula a forma de composição desses tribunais. Aí vale sempre aquela reflexão, aquela leitura em termos de dicotomia público e privado no desporto. Nós temos um órgão de justiça desportiva, um órgão disciplinar, que naturalmente está relacionado a esse aspecto privatista desse sistema, isso ocorre em todo o mundo, em muitos estados nacionais, e ao mesmo tempo o próprio Estado Nacional legislando em termos de sua composição. Portanto, nós temos aqui uma dicotomia muito evidente e que muitas vezes flerta com a intervenção ou não do Estado nessa atividade esportiva e nesse sistema de organização do esporte nacional. Olha só que interessante. Nós temos a Lei Pelé, que é uma lei geral do desporto, uma lei federal, que determina a composição de um órgão de justiça desportiva que está adstrito ou inserido dentro do contexto associativo. Até porque a própria Lei Pelé no artigo 23, conforme mencionado, determina a entidade de administração do desporto a constituição deste órgão disciplinar no seu estatuto social. Então, eu tenho um órgão disciplinar dentro do estatuto social de uma associação civil sem fins lucrativos de natureza, portanto, privada, composto de acordo com o que determina a legislação. Eu vou chegar lá, mas vale lembrar que a própria norma regulamentar, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é uma norma pública, é uma norma de natureza pública, posto que, oriundo do Conselho Nacional do Esporte, trata-se de uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, portanto, é uma norma de fato pública que se aplica indistintamente a todas as modalidades esportivas, salvo raras exceções em que se prevê a possibilidade de o estabelecimento de tábuas de infrações específicas e peculiares de cada modalidade esportiva, sob autorização, evidentemente, do Conselho Nacional. do Esporte. Mas vamos voltar para a nossa estrutura, e a Lei Pelé é muito clara nesse sentido. Como é que funciona a estrutura da Justiça Desportiva Brasileira? Se a gente focar no futebol, nós vamos entender que existe lá um STJD e os TJDs. Vamos começar pelo STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com sede na cidade do Rio de Janeiro, hoje, na medida em que é a sede da Confederação Brasileira de Futebol e que, portanto, é a entidade de administração do desporto que é responsável pelo custeio deste tribunal, é um tribunal composto por nove membros. Esses nove membros que compõem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva são conhecidos como auditores da Justiça Desportiva. São auditores da Justiça Desportiva e que, ao contrário do que muita gente pensa, não foram aprovados em concursos de provas e títulos para alcançar este status, essa função. Não. O sistema é muito simples de ser observado, isso consta da Lei Geral do Desporto Brasileiro e, basicamente, ele é oriundo de um sistema de indicações. Então, para a gente ter uma ideia de um pouco mais concreta e bastante objetiva, desses nove membros, dois deles são indicados pela própria entidade de administração do desporto. Então, no caso do STJD do futebol, a CBF terá a oportunidade de indicar dois auditores para comporem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vale dizer que todos os auditores que são indicados devem ter um conhecimento jurídico desportivo, até porque tratarão de questões de grande importância, de grande relevância e, como a gente sabe, as competições esportivas, principalmente no futebol, têm um fenômeno econômico bastante acentuado e nós precisamos de uma seriedade e de um rigor em termos de qualificação profissional para que nós realmente tenhamos uma Justiça Desportiva de confiança, de qualidade. Então, dois membros auditores são indicados pela Confederação Brasileira de Futebol. Além dos dois membros indicados pela Confederação Brasileira de Futebol, nós temos dois membros, portanto, auditores, indicados pelos clubes. Os clubes esportivos indicam dois auditores para este tribunal. E, na medida em que os clubes indicam auditores para o tribunal, os atletas também indicam esses auditores em número de dois. Então, até agora, nós temos dois indicados pela Confederação Brasileira de Futebol, dois indicados pelos clubes e dois indicados pelos atletas. O sétimo, poderia dizer aqui, indicado pela entidade representativa dos árbitros. Portanto, os árbitros têm um representante no tribunal. E aí faltam duas vagas. Quem são esses dois outros auditores indicados? são os auditores indicados pelo Conselho Federal da OAB. Portanto, dois advogados. Aqui vale uma distinção. A Lei Pelé, quando estabeleceu a possibilidade de indicação, para todas as entidades, colocou dois auditores, dois membros com notório saber e etc. Mas, quando chegou a vez da OAB, o legislador foi muito assertivo, muito enfático no sentido de indicação de dois advogados. Precisam ser advogados. Isso me parece bastante interessante na medida em que não necessariamente eu preciso ter advogados no tribunal. Então, de repente, pode ser que num determinado tribunal, num determinado STJD, eu tenha vários técnicos esportivos, por exemplo, que sabem o que estão fazendo, evidentemente, mas que pecam numa análise procedimental, processual. Então, o legislador, na minha opinião, andou bem quando determinou a possibilidade da OAB indicar os seus auditores e, portanto, auditores advogados e que, naturalmente, tenham uma aderência maior, um conhecimento maior em termos de processo, em termos de procedimento. Então, nós temos nove auditores indicados para o pleno do STJD do futebol. Dois auditores indicados pela CBF, dois auditores indicados pelos clubes, dois indicados pelos atletas, dois indicados pelo Conselho Federal da OAB e um indicado pela entidade representativa dos árbitros. Essa é a composição do STJD. STJD, órgão pleno, última instância. Agora, precisamos saber qual é a primeira instância. A primeira instância, como nós já mencionamos, é composta de uma comissão disciplinar. Por que eu falei uma comissão disciplinar? Porque pelo menos uma comissão disciplinar é obrigatório termos para fins de se garantir o duplo grau de jurisdição. O fato é que a própria lei Pelé estabelece que dependendo da entidade de administração, dependendo do volume de questões envolvidas nessas resoluções de controvérsia de matéria disciplinar, essa entidade pode ter, ou órgão de justiça desportiva, melhor dizendo, pode ter tantas quantas forem necessárias comissões disciplinares para darem conta desta necessidade. Portanto, eu preciso ter uma comissão disciplinar obrigatoriamente e tantas quantas forem necessárias. No caso do futebol brasileiro, hoje nós temos cinco comissões disciplinares e uma sexta comissão disciplinar recém-criada que está vinculada exclusivamente para questões ligadas ao futebol feminino, inclusive composta exclusivamente por mulheres, foi uma iniciativa do tribunal. O fato é que nós temos seis comissões disciplinares, portanto, órgãos de primeira instância no tribunal e que, a partir de recursos, geram a possibilidade de decisão definitiva por um órgão pleno do tribunal. Eu já falei que o órgão pleno do tribunal é composto por nove membros. Quantos são os membros que compõem a comissão disciplinar ou as comissões disciplinares? Fácil, são cinco membros, cinco membros também denominados auditores da justiça desportiva. Então, eu tenho cinco auditores da justiça desportiva no primeiro grau, nove auditores da justiça desportiva no segundo grau. São, com uma comparação evidentemente inadequada, são os juízes, são os julgadores, são aqueles que decidirão essas leads jurídicas desportivas de caráter disciplinar e que envolvam questões atinentes às competições. Agora, um ponto interessante e é importante a gente entender, até porque o sistema de justiça desportiva brasileiro claramente foi pensado dentro de um contexto muito conhecido, tradicional, clássico, da estrutura do judiciário brasileiro. O fato é que nós precisamos entender, então, em termos de processo, como é que essa ação se inicia. E, a partir da última reforma significativa do Código Brasileiro de justiça desportiva, nós temos a figura da procuradoria da justiça desportiva como absoluta no sentido de titularidade dessa ação disciplinar. Por que eu falo isso? Porque, justamente nessa mudança significativa de 2009, nós temos uma passagem de titularidade relativa para absoluta quando deixamos de aceitar as queixas, as notícias crímenes, notícias disciplinares apresentadas diretamente pelos representantes privados, pelas partes privadas, pelos protagonistas do sistema. Hoje, como dominos lites, a procuradoria tem a titularidade dessas ações disciplinares e deve partir dela uma denúncia, uma peça chamada denúncia nos moldes do que funciona, portanto, o Ministério Público brasileiro e, portanto, essa denúncia será levada à apreciação de um órgão colegiado e, a partir de um procedimento instaurado e que, portanto, se garanta o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório com a participação ativa daquele que está sendo denunciado, esse colegiado chegará a um resultado, a uma decisão através de um acórdão, acórdão porque trata-se de uma decisão colegiada. Esse acórdão, diante do que dispõe o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, poderá ser objeto de recurso e, como eu disse, o Tribunal Pleno, portanto, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva poderá adentrar no mérito dessa questão para decidir de forma definitiva este conflito. Mas, voltando um pouco para falar da Procuradoria da Justiça Desportiva. A Procuradoria da Justiça Desportiva é um órgão essencial justamente para que se preserve ou se propicie o contraditório e a ampla defesa neste Tribunal. Hoje, a Procuradoria está formada por um Procurador Geral e pelos Subprocuradores Gerais, cada um responsável por uma comissão disciplinar diferente. E, portanto, cada Subprocurador Geral tem a sua equipe de Procuradores e, portanto, todo esse conjunto de Procuradores atua de modo a promover a ordem disciplinar, a ordem desportiva, a disciplina desportiva e, portanto, a proteger esse bem jurídico maior que são as competições. Vale dizer que a Procuradoria não atua apenas como parte do processo, ela não atua apenas como o órgão acusador e que, portanto, vai oferecer a denúncia, ela atua também, isso textualmente expresso, como custos leges. A Procuradoria atua como fiscal da lei e, portanto, ela está ali para garantir o devido processo legal, a garantia da ampla defesa e o contraditório, a adoção e a observância dos princípios estabelecidos principalmente no artigo segundo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, princípios da oralidade, simplicidade, princípio do fair play, do jogo justo, do equilíbrio e, portanto, não poderia deixar de lembrar do princípio do pro-competizione. O que é o princípio do pro-competizione? O princípio do pro-competizione é a estabilidade das competições. Tudo o que se faz em termos de interpretação sistêmica para a resolução de uma controvérsia, nesse caso de natureza disciplinar e de competição desportiva, se faz em prol da competição, em prol da coletividade. Isso é muito importante porque baliza muitas dessas decisões. Muito interessante também a gente entender um pouco das diferenças dos TJDs e STJDs. Nós já entendemos aqui a estrutura do STJD com a sua composição plena, com nove auditores, com a sua composição em primeiro grau, com as comissões disciplinares, cada uma delas com seus cinco membros auditores. Já entendemos que existe uma estrutura de procuradoria da justiça desportiva formada por um procurador geral e por seus subprocuradores gerais e procuradores que têm uma função primordial no sentido do estabelecimento da ordem desportiva e a busca por um equilíbrio da competição. E precisamos entender, então, qual é a relevância e a diferença do órgão nacional para o órgão regional. Nós já entendemos que trata-se de uma questão de competência, competência regional e competência nacional em termos de organização daquela determinada competição esportiva. O fato é que, vale relembrar, uma competição organizada por uma federação regional, ela pode gerar, como consequência, a necessidade de se apresentar uma denúncia no TJD para que essa denúncia seja objeto de avaliação pelo colegiado, respeitados, evidentemente, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e essa decisão chega para o órgão pleno do TJD que vai dar a decisão definitiva. Em alguns casos, pode-se recorrer ao pleno do STJD para uma decisão definitiva em caráter nacional, ainda que esta competição tenha sido organizada do ponto de vista regional. Mas, isso a gente já sabe, vamos voltar aqui para a estrutura do TJD e, portanto, uma estrutura regional. O TJD é formado também por nove membros, também denominados auditores, é a mesma coisa, não muda nada, a única coisa que muda é realmente a delimitação em termos de competência territorial, principalmente. O fato é que, no TJD, nós temos nove membros denominados auditores da justiça desportiva. Esses nove membros do TJD são divididos da seguinte forma, dois deles são indicados pela entidade regional de administração do desporto. Ou seja, como no caso do STJD, no âmbito nacional, a CBF indica os seus auditores, numa federação regional, a respectiva federação regional indica os seus dois auditores. Se nós estamos falando, por exemplo, da Federação Paulista de Futebol, a Federação Paulista de Futebol vai indicar dois auditores para comporem o seu Tribunal de Justiça Desportiva. Dois clubes, dois representantes dos clubes são indicados para funcionarem como auditores da justiça desportiva regional, dois indicados pelos atletas, um pelos árbitros e dois pela OAB. A diferença é que lá no STJD o Conselho Federal da OAB faz a indicação de dois nomes, dois advogados. No âmbito do TJD vai depender sempre da seccional respectiva. Então, se eu estou falando da Federação Paulista de Futebol, portanto, do Estado de São Paulo, a OAB São Paulo, seccional paulista da OAB, vai indicar dois auditores para figurarem neste órgão disciplinar de tamanho e importância para o esporte brasileiro. Uma questão muito interessante, o próprio legislador, a Lei Pelé, traz a função do auditor da Justiça Desportiva, do procurador da Justiça Desportiva como uma função de relevante interesse público. Inclusive, se o auditor ou procurador for um servidor público, terá abonado as suas faltas em dias de sessões. Isso é muito importante, porque traduz a importância do esporte e a importância do órgão de Justiça Desportiva para, não só para a organização da competição, para a organização da própria entidade associativa, privada que organiza aquela competição, mas para o próprio esporte brasileiro. Isso demonstra de uma forma muito evidente, na minha opinião, que o Estado está preocupado, apesar de estar a atividade envolvida num fenômeno, num contexto privado, mas o Estado tem essa preocupação de garantir uma organização dessa competição que a muitos interessa ao Estado, ao interesse público envolvido em todas essas questões. Então, isso, apesar de uma mera curiosidade, reputa de grande importância em termos de reflexão daquilo que a norma representa. Então, quando o Estado vem e dá essa legitimidade e diz que a função do auditor, do membro da Justiça Desportiva em geral, é uma função de relevante interesse público, o Estado dá um recado muito importante para todos aqueles que vivenciam a organização esportiva nacional. Agora, há uma crítica no sistema, talvez isso mude com o tempo, mas o fato é que, para aqueles que querem atuar com o direito esportivo, obviamente, mas a justiça esportiva, existe uma crítica muito grande no sentido de que se busca muito a palavra profissionalização. Os auditores muitas vezes são muito criticados, a depender da modalidade, existe um interesse público por trás, existem torcidas, existem manifestações apaixonadas e que, evidentemente, trazem uma maior responsabilidade nos ombros desses julgadores. E esses julgadores, deles, são esperados uma atuação muito profissional e muito única e muito intensa. O fato é que hoje, a crítica vem justamente nesse sentido, hoje esses auditores e procuradores da justiça esportiva são basicamente voluntários dentro desse sistema. São raras as entidades que, de alguma forma, remuneram, mas não chega nem a ser uma remuneração, mas é uma forma de bonificação ou uma gratificação ou uma verba indenizatória muito pequena que não vale nem considerar para fins de retribuição por um trabalho, por uma prestação de um serviço prestado, serviço esse que o próprio Estado estabelece como função de relevante interesse público. O fato é que há uma crítica nesse sistema e que talvez isso venha a mudar com o tempo, mas o fato é que é uma informação relevante para que a gente entenda. E muita gente fala, se é voluntário, então o que eu vou fazer ali, em termos de atuação profissional. E vale ressaltar, até porque é a realidade prática, que muitos dos juristas do desporto hoje, os advogados que atuam em grandes causas, atuam para grandes clubes, grandes federações, grandes atletas, atletas renomados, são advogados que no início da sua carreira, principalmente, passaram pela justiça desportiva, exerceram ali a função voluntária. Então fica aí uma dica interessante àqueles que queiram atuar no direito desportivo. A justiça desportiva sempre foi e tenho certeza que continuará sendo por muito tempo uma via de acesso muito interessante, porque ao exercer de forma voluntária uma função, é a oportunidade que o profissional terá de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor, mostrar o seu conhecimento e com isso, evidentemente, alcançar novos postos, novas colocações, é sempre uma evolução. Eu queria, antes de passar o encerramento desse módulo específico da justiça desportiva, sugerir, a título de doutrina, uma bibliografia sugerida, o livro Justiça Desportiva, Perspectivas do Sistema Disciplinar Nacional, Internacional e no Direito Comparado. É uma obra coletiva, uma obra coletiva que eu tive a honra de coordenar com o professor Luiz Lanfredi e que traz autores brasileiros, autores estrangeiros para tratarem de temas variados dentro do contexto disciplinar nacional e internacional envolvendo aspectos ligados à disciplina desportiva de federações internacionais, por exemplo, e no direito comparado, para a gente entender como funciona a justiça desportiva na Itália, em Portugal, na Espanha, em outros estados nacionais. Isso é sempre muito relevante para fins de estudos e de aprimoramento do nosso sistema que, como eu disse, é um sistema muito festejado, um sistema muito elogiado por aqueles que o conhecem. Mas, evidentemente, cabe muito aprimoramento e aqueles que estão adentrando na área agora, certamente, com a sua contribuição, com o seu trabalho, favorecerá, tenho certeza, uma evolução natural dessa área tão instigante, tão apaixonante e que, não preciso dizer de uma forma muito evidente, até porque isso se se evidencia na prática também. Uma área que acaba ganhando uma notoriedade muito importante no dia a dia, no cotidiano nacional e nas mídias esportivas. Hoje, falar em uma competição sem falar em órgãos disciplinares envolvidos é algo que não se pensa. Então, vale a gente considerar como uma importante área de atuação para o profissional do direito esportivo e uma área de estudo também excelente, até porque envolve especificidades do esporte, especificidades do direito e a grande importância que se dá a esse tema disciplinar esportivo que é, na minha opinião, a manifestação mais pura do direito esportivo. Se nós falamos de direito esportivo em termos de interlocução com outras áreas do direito, direito administrativo, direito civil, direito penal, a justiça esportiva é um direito esportivo puro, portanto, disciplinar uma das áreas mais apaixonantes desse ramo e que eu convido todos a se aprofundarem um pouco mais, conhecendo um pouco mais dessa matéria. Aliás, vale deixar aqui a disposição de vocês, telespectadores, vai ser um grande prazer, me foi permitido deixar aqui o canal do Instagram, arroba andreote underline Leonardo, também no LinkedIn, fica muito fácil de encontrar, estarei ali à disposição com muita acessibilidade para que a gente possa trocar ideias, trocar informações e juntos construímos um caminho ainda mais propício para uma atuação profissional. Vai ser um grande prazer, fica aqui a dica desse livro e a dica de um estudo dessa área da justiça esportiva que é tão importante quanto outras do direito esportivo em geral. É uma área que vem crescendo em larga medida ao longo das últimas duas décadas. Eu diria que o direito esportivo em um determinado momento foi colocado à prova. Será que é uma área que vai vingar ou não vai? No bom português e no popular. O fato é que hoje nós temos, de fato, redundantemente de novo, mas nós temos uma área legítima, uma área que existe é concreta e que chegou para ficar a cada ano que passa e a passos largos alcança uma evolução muito importante em termos de estudos acadêmicos, atuação profissional e vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Vamos analisar um pouco e dar a oportunidade dos telespectadores de responderem ao quiz e testarem um pouco dos seus conhecimentos adquiridos na aula de hoje? A primeira questão, segundo texto constitucional, a justiça desportiva. A, deve concluir sua atuação no prazo de 30 dias? B, deve concluir sua atuação no prazo de 60 dias? C, deve concluir sua atuação no prazo de 90 dias? D, deve concluir sua atuação no prazo de 180 dias? Está fácil, né, pessoal? Acho que foi objeto da aula. Vamos ver a resposta correta. É a resposta B. A justiça desportiva, segundo o que dispõe o artigo 217 da Constituição Federal, deve concluir a sua atuação no prazo de 60 dias. O que acontece se ultrapassar esse prazo? Basicamente nada. Basicamente, dá a possibilidade de, a parte que quiser aceder ao judiciário de fazer, sem que isso gere alguma consequência em termos de barreira condicional para acesso a essa justiça, conforme mencionado no decorrer da aula. Vamos para o nosso segundo quiz? A questão é a seguinte, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é emanado por ou pelo A. Conselho Nacional do Esporte B. Confederação Brasileira de Futebol C. Congresso Nacional D. Comitê Olímpico do Brasil O Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quem é que produz esse código? Quem é que tem competência para produzir esse código? Vamos lá para a nossa resposta? A resposta é A. Conselho Nacional do Esporte. Nós sabemos que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte. É uma norma, portanto, de caráter público e que se insere dentro desse contexto de organização esportiva nacional do ponto de vista disciplinar. A gente tem tempo para mais um quiz e vamos testar os conhecimentos de vocês. A sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva é? Letra A, no Rio de Janeiro? Letra B, a mesma sede da respectiva entidade nacional de administração do desporto? Letra C, em Brasília? Letra D, a mesma sede da respectiva entidade regional de administração do desporto? Pensem um pouquinho, pensem um pouquinho, a resposta, já sabem? A resposta é B, a resposta é B. Para quem pensou Rio de Janeiro, pensou de uma forma bastante intuitiva, porque as notícias dão conta de decisões do STJD no Rio de Janeiro relacionadas ao futebol. como a gente sabe, existe um STJD para cada modalidade esportiva, então a sede do STJD geralmente estará relacionada ou estará ou será terá uma coincidência, vamos melhor dizendo, com a sede da respectiva entidade de administração do desporto. Como eu estou falando de Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a sede é da respectiva entidade nacional de administração do desporto e portanto essa é a questão correta. É isso, né pessoal? É muito interessante tratar de Justiça Desportiva, dentre outros assuntos, elementos que envolvem o direito esportivo brasileiro. A Justiça Desportiva, como eu disse, é uma Justiça Desportiva muito elogiada pelos juristas em geral, até porque alcançou um patamar constitucional. Mas enfim, foi uma aula objetiva, uma aula breve, uma aula convidativa para que a gente possa ir atrás, se aprofundar, entender um pouco mais dessa questão relacionada à disciplina e competição desportiva, as competências, o alcance, a possibilidade de acesso ou não ao Poder Judiciário, dentre outras questões de tamanho e importância. Vou reforçar aqui o convite para que a gente possa trocar ideias, informações nas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba Andreotti, underline Leonardo, LinkedIn, outras redes, será um grande prazer a gente se encontrar de uma forma mais presencial, de uma forma mais direta. Mas eu quero agradecer a paciência, eu quero agradecer o prestígio e a oportunidade de estarmos juntos debatendo um tema tão importante para o direito esportivo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br Ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial. Acesse nosso site Acesse nosso site